Música Olá, muito boa tarde. Está chegando então o plano de jogo, esporte, espaço de esporte aqui na programação da TVE hoje, excepcionalmente comigo. E você vai conferir. Música Piloto paraguaio domina a prova e conquista Rally de Erechim pela quarta vez. Começa o estadual da série Ouro de Futsal. Brasil de Pelotas estreia com vitória no Brasileiro da Série B. Vamos começar com o Rally, porque o piloto paraguaio vence pela quarta vez o Rally de Erechim. Música O município do norte do estado recebeu no final de semana a etapa brasileira do campeonato sul-americano de Rally de Velocidade. A prova contou pontuação também para os campeonatos brasileiro e gaúcho. Foram três dias de velocidade com mais de 150 quilômetros de trechos cronometrados em 13 especiais. Mais de 50 mil pessoas assistiram a prova. Na pista, Diego Domingues e seu navegador, Edgardo Galindo, somaram a melhor marca dos três dias de corrida a bordo do Ford Fiesta R5. Eles venceram por quase um minuto de diferença para os também paraguaios Gustavo Saba e Leonardo Soaia. Esta é a sexta vez seguida que duplas do Paraguai vencem Erechim. Entre os brasileiros, o melhor resultado ficou com os gaúchos Fábio Dallagnol e Gabriel Morales, que terminaram na quinta posição geral da prova. Fábio e Gabriel foram os mais rápidos também na etapa do campeonato gaúcho. A etapa do brasileiro foi vencida por Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmuth, também gaúchos. E o estadual da Série Ouro de futsal começou com muitos gols, mas uma estreia difícil para o atual campeão. A primeira rodada da Série Ouro iniciou na sexta-feira com duas partidas. O destaque da rodada foi a estreia da ACBF de Carlos Barbosa. Atual campeã gaúcha, a equipe teve um confronto difícil contra a S de Sobradinho, na casa do adversário. O time da Serra saiu na frente com o gol de Rafa, logo no início da partida. Mas o empate veio na segunda etapa, com o Tigrão marcando para o time de Sobradinho. O gol animou a torcida. A S foi para cima, mas acabou levando o segundo gol. Diasi fez o gol da vitória. Final, ACBF 2, Sobradinho 1. E Gabriel Medina faz história com o difícil manobra durante a etapa carioca do Circuito Mundial de Surf. A cena impressionante aconteceu durante a disputa de repescagem, hoje pela manhã, contra o também brasileiro Alex Ribeiro. Medina deu um backflip. Essa manobra que você vê na imagem, para delírio da torcida. Foi a primeira vez na história da competição que um surfista conseguiu realizar a manobra. O feito valeu uma nota 10 de todos os juízes e ajudou o surfista a se classificar para a terceira fase, com a impressionante nota de 19,40, de um máximo de 20 pontos possíveis. O atual campeão Adriano de Souza, o Mineirinho, também avançou. Nem o Gabriel Medina acreditou muito que fez uma maravilha de manobra. E o Brasil de Pelotas estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, com vitória sobre o Paraná, no estádio Beto Freitas. De volta à Série B do Campeonato Brasileiro, após 21 anos, o Brasil de Pelotas estreou com uma vitória de 2 a 0 sobre o Paraná. O time dominou a partida, principalmente após a expulsão de Rafael Carioca, da equipe paranense. O Brasil abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo. Após a cobrança de escanteio, Felipe Garcia aproveitou a falha do goleiro e marcou de cabeça. Na segunda etapa, Felipe Garcia fez o segundo dele na partida. Aos 23 minutos, o atacante se antecipou a marcação dentro da área e aproveitou o bom cruzamento de Diogo Oliveira para ampliar a vantagem e fechar o jogo em 2 a 0 para o Brasil. Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas encara o Atlético Goianiense. Na próxima sexta-feira, no estádio Serra Dourada. O Brasil de Pelotas fulminante aí. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail para planodejogo.com.br. Já voltamos. Voltamos aqui com o Plano de Jogo. No estúdio recebemos o Renato Velho, integrante da banda Celta, que vai falar sobre um novo projeto, Nindo Arte e Esporte. Tem até Raft Noturno. E é Caio, na verdade. Desculpe, Caio. Desculpe, mas enfim. Bom, a gente está aqui com o Caio, Caio Rai, organizador do Raft Celta, que começa no próximo sábado, dia 21 de maio. É um Raft Noturno, é isso mesmo? Isso, sob a luz da lua cheia. E o que está sendo organizado? Que atividades estão sendo previstas aí? Verdade, esse evento é uma iniciativa do Bando Celta, que é meu grupo musical, e da empresa Raft Adventure. A gente está organizando um evento com temática medieval e mesclando com esportes radicais, como rapel, rafting, tirolesa e essa festa medieval temática. E são vários grupos participando, é isso? É, na verdade, as pessoas se inscrevem, né? Nós estamos chamando as pessoas pela nossa página para fazer a inscrição e daí elas vêm trajadas a rigor, vai ter até uma competição de trajes, uma coisa medieval, e vão participar do rafting em botes, né? Cada grupo vai se organizar num bote e vai fazer essa aventura. E a respeito do rafting, qual é a distância que vai ser percorrida? A distância é aproximadamente 6 quilômetros, uma hora e meia, mais ou menos, de rafting. E qualquer um pode participar? Como é que pode participar? Pode. Não existe um pré-requisito? Não existe. Eles passam por um treinamento ali antes para ter toda a segurança, né? Tem os equipamentos e o pessoal da empresa vai tomar conta de todo mundo. Bom, isso independente das atividades, todo mundo pode participar, basta só se inscrever, é isso? Sim. A inscrição, no ato, a gente manda uma ficha e a pessoa escolhe se ela quer fazer o rafting noturno ou a tirolesa e o rapel, que daí são as duas atividades ali que fica a critério da pessoa e o restante do evento está tudo incluso. E quem for lá acampar também, tem local para acampar? Tem, tem, pode acampar, está incluso na inscrição. E daí, só levar a barraca e fazer a festa lá, vai ter fogueira e toda a infraestrutura. E vai ter também shows também, né? Sim, sim. Com a tua banda vai ser uma das que vai se apresentar. No meu grupo, o Bando Celta, a gente faz um trabalho de música celta, que são aqueles povos do quilte, da gaita de folhas, né? E atividades de dança também, vai ter oficina de dança e apresentações de danças tradicionais. Tradicionais da questão celta, isso? Da cultura celta e xamânica, isso. Então o pessoal vai participar todo desse atmosfera. Isso, vai fazer uma imersão no cenário celta, né? Ah, bacana, bacana. Bom, e esse evento, já existe uma projeção de que vai ocorrer outros eventos? Claro, claro. Vocês estão projetando já? Esse evento de sábado, ele é um premiere para um evento maior que a gente quer lançar lá por setembro, mais ou menos, no fim do ano, para muito mais pessoas e muito mais atividades, né? Esse vai ser uma prévia do que vai acontecer no fim do ano. Como é que o pessoal pode se inscrever? Para se inscrever, eles podem entrar no nosso site, que é bandocelta.com. Lá vai ter o link para o Haft Celta Adventure, onde a pessoa vai poder ler tudo, informando ali do evento e vai ter o link para fazer a inscrição. E para chegar lá, como é que faz para chegar? Se optar por ir de ônibus, a gente vai ter na rodoviária de Três Coroas um ônibus que sai de lá e vai até o Haft Park, que vai ser lá pelas três e meia da tarde. E o pessoal que for de carro, se chegar ali em Três Coroas, é muito fácil de achar, tem muitas placas informando como é que chega nos parques de rafting. Mas é muito longe, não? Não, não, é só uma subidinha, assim, de estrada de chão. Três Coroas já é tradicional já nessa questão de Haft, por isso que tudo vocês implementaram lá, né? Sim, sim, tem várias empresas e tem o Rio Paranhana, que ele é ótimo para o Haft, né? E lá tem também aquele templo budista, né? Que as pessoas podem visitar também no dia seguinte, quem quiser acampar já tem essa opção. E tem também gastronomia, né? O que o pessoal pode conferir nessa gastronomia? O que é diferente que o pessoal pode, peculiar que o pessoal pode encontrar nesse local? Ah, nós vamos ter um banquete típico medieval, né? Com porco, com frutas, com sementes e coisas que remetem, assim, a um banquete medieval, né? E som do Bando Celso no fundo. Tudo noturno. Fora noturno, é claro, tem o Haft e toda a tirolesa fabricada. A tirolesa e o rapel serão na parte da tarde, né? Porque fica meio complicado, eu acho, fazer na parte da noite. E isso não tem limite para pessoas? Qual é o limite? Esse evento é limitado, ele vai mais ou menos umas 100 pessoas. 100 pessoas. No próximo, daí a gente pretende fazer ele mais ilimitado, né? Aí o pessoal, então, só se inscrever ali e conseguir chegar no local. É em setembro, né? O próximo é em setembro. O próximo será em setembro, quando tiver a lua cheia. Quando tiver a lua cheia, vocês vão marcar na lua cheia, tá certo. Caio Raga, organizador do Haft Celta Adventure, que promove, então, é dia 21 de maio. Haft noturno, três coroas. Também tem atividade de tirolesa, tem esse jantar, também um jantar. Enfim, tem comida culinária que o pessoal vai poder conferir, né? Isso. E só repetindo, pessoal, para quem quiser se inscrever, informações, como é que pode fazer? Pode entrar no nosso site, bandocelta.com e acessar lá o link Haft Celta Adventure. Bandocelta.com. Isso, é bando. Bandocelta.com. Ah, legal. Caio Raga, obrigado, hein? Obrigado e sucesso. Eu que agradeço. Obrigado, TVE, pela oportunidade. Obrigado, hein? E você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aí na tela, que a gente pode conferir. Era isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal